Polícia Municipio Bocó prepara uma segura segurança e a campanha eleitoral Presidente da República. Sexta-feira semana, comandante Polícia Municipio Bocó, Superintendente Antônio Maria de Sá-Tetén. Polícia Bocó prepara uma atua, responde, não use a força e a qualquer situação nevemoso ou intenção não atua, perturba a ordem pública durante a campanha eleitoral no eleição presidencial. O comandante Bocó afirma, o cidadão roto e o papel ato contribui para estabelecer a segurança e o sucesso da eleição presidencial. Comandante Polícia Bocó se continua coordena servisio Bataleon Orden Público na força armada primeiro Bataleon Lanut Bocó pode garanti beber população zira atau participa atividade de campanha eleitoral. O comandante Bocó, Maripedro Barteteli.